Fala Gamerzada! Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Fala pessoal, beleza? Daniel aqui. E hoje estamos aqui no canal do Patrick, Aprenda e Unity. Pessoal, estou aqui no canal dele para apresentar uma nova série, uma novidade que eu quero pôr no canal este ano, que vai se chamar Detonado. Vai funcionar da seguinte forma, a gente vai pegar um curso de algum canal, alguma apostila, ou curso pago, ou não, gratuito, e vamos nesse curso aí, a gente vai completar ele e mostrar os resultados. O intuito disso é, além de estar aprendendo, eu estar divulgando para vocês o meu aprendizado, estar aprendendo junto com vocês e mostrando outros cursos e os resultados. No começo a gente vai fazer praticamente uma cópia do curso do instrutor e com o tempo, com o conhecimento, a gente vai tomando o nosso próprio caminho, usando aquilo que a gente aprendeu no curso. Eu escolhi esse curso aqui do Patrick, porque ele é gratuito e eu gostei muito do resultado. Eu já fiz 71% desse curso e nos demais detonados a gente vai fazer desde o início, mas esse aqui eu já fiz bastante. Vamos clicar aqui, eu fiz 10 aulas, parei nessa aula 11, coletáveis e a inteligência do primeiro inimigo. E eu vou postar aqui nessa, ainda nesse vídeo, os resultados, os primeiros resultados. E aí, eu tenho acho que dois vídeos aqui guardados sobre isso e eu vou ir postando depois. Então, espero que vocês gostem, a gente vai fazer da Dunk Code, tanto do Full Stack quanto dos jogos, a gente vai fazer bastante coisa juntos aí pessoal, espero que vocês gostem dessa novidade e terá mais aí. Um grande abraço, até mais! Um grande abraço, até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.